Acabando a partida, é uma confusão ali, muito cartão, a expulsão. Você sabe explicar por que o expulso? Boa pergunta. Na verdade, no futebol existe a lei da compensação, não é algo que está escrito, mas é algo que acontece, simples. O Henrique veio, pisou na minha direção, pisou no meu pé, me xingando e ali houve aquela confusãozinha rápida. E aí ele precisou compensar, fazer aquela situação, acabei sendo expulso mais uma vez. Com certeza, tem um erro da minha parte também, porque o ideal teria eu saído o mais rápido possível do meio ali, mas foi uma coisa que ficou um pouco fora do meu controle. Chateado por não estar presente nesse segundo jogo? Sem dúvida, estou muito chateado. A gente sente que saiu mais forte do jogo, a possibilidade de a gente vencer de uma forma simples e ser campeão. Então, realmente gostaria muito de estar presente, mas vou auxiliar da maneira que eu puder lá de fora. Pode dizer, hoje, assim como no Paraguai, o Atlético sofreu um gol logo depois de ter feito o seu gol, né? Foi assim, lá foi aqui hoje também. Você acha que tem faltado o quê nesse momento? Um pouco mais de atenção ali? Por que o Atlético tem sofrido esses gols recentes logo depois de fazer? Pois é, hoje o jogo começou a se desenhar para o nosso lado logo após o nosso gol e aí houve aquele erro grotesco, acho que só o Bandeira que não viu que aquela bola era nossa e foi naquele cruzamento do escanteio que a gente tomou o gol. Então, tem coisas que fogem um pouquinho do nosso controle. A bola ali era naturalmente nossa, eu já peguei ela, já joguei para o Vitor cobrar o tiro de meta e aconteceu tudo naquele mesmo momento. Então, tem coisas que a gente não tem como explicar. Acontece, simplesmente aconteceu. Você falou para o Atlético, você sabe mais fortalecido do que a sua percepção. Por quê, apesar do nosso palco? Porque eu tenho certeza que todo mundo esperava que a gente sofreu uma goleada aqui e se humilhava aqui dentro. Tenho absoluta certeza disso. Nenhuma dúvida. E o jogo não foi assim. A gente soube marcar, soube fazer muito bem o nosso trabalho e não foi mais feliz justamente por esses erros absurdos aí que aconteceram. Adilão!